Senhor, me afaste de todos os mentirosos, me afaste da mentira, a mentira não faz parte de ti, o Senhor, a mentira não pode estar dentro de uma igreja, afaste de nós todos os mentirosos. Ele vive na mentira, ele vive na mentira, a vida dele é mentira, ele só fala mentira, ele vive na mentira, ele vive na mentira, a vida dele é mentira, ele ama a mentira, ele mente que tem carro, que tem moto e portada, é tudo emprestado, esse cara não tem nada, ele paga de patrão, com as loucas do seu lado, piscina na mansão, é claro, é tudo alugado, a mentira virou moda, todo mundo é patrão, mesmo sem o real no bolso, ele banca de bonzão, vive a felicidade, todo dia no sufoco, ele esconde a verdade, esse cara é muito tosco, ele não pode desistir, se rebela fica doente, ele não para de mentir, já subiu pra sua mente, ele vive na mentira, ele vive na mentira, a vida dele é mentira, ele ama a mentira, esse cara é mentira, ele vive na mentira, a vida dele é mentira, ele ama a mentira, ele mente pra família, pra esposa e pros amigos, concorrente do Pinóquio, perde feio na mentira, deixe ele nessa vida, que um dia ele muda, a mentira é coisa feia, é uma coisa absurda, ele mente toda hora, chega até a delirar, onde chega bota a banca, faz todo mundo acreditar, dispara na mentira, complexado vai pra cima, ô meu Deus, tome conta, desse cara, desse cara que é mentira, ele vive na mentira, ele ama a mentira, a vida dele é mentira, ele vive na mentira, esse cara é mentira, ele ama a mentira, a vida dele é mentira, a idade já chegou, todo mundo dá rezada, Ele se acha que é famoso, tem a fama aliada É chamado de robão, de idiota, de babaca É motivo de chacota no meio da mulherada Ele ama a mentira, ele ama a mentira Senhor, afaste de mim todos os mentirosos Senhor, dentro da sua casa, da sua igreja, não pode existir mentiras Senhor, perdoe e conserte os mentirosos Aquele que é doente, que não gosta de ficar um minuto sem falar mentira Senhor, afaste de mim todos os mentirosos e todas as suas mentiras Glória ao Senhor, amém